Prefeitura de Vila Velha Vila Velha vai ganhar mais um parque municipal. O prefeito Rodney Miranda assinou a ordem de serviço para a construção do Parque Urbano de Cocal. As intervenções urbanas serão realizadas em 10 mil metros quadrados, com o Centro de Convivência do Idoso, área para prática de esporte e ginástica, pista de caminhada, estacionamento, paisagismo e iluminação de todo o terreno, que ainda conta com uma reserva ambiental. Estamos aqui junto com o prefeito, junto com todos os secretários, para que nós possamos chegar ao final dessa grandiosa obra com muita alegria. Prefeitura de Vila Velha